O candidato à presidência, Aécio Neves, votou na manhã deste domingo aqui no Colégio Estadual Central, na zona sul de Belo Horizonte, ao lado de Pimenta da Veiga, candidato ao governo do Estado e também é de Antônio Anastasia, que procura uma vaga no Senado. Aqui, ó! Aécio! 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 Senador! Aécio! 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 Vou tirar oapai da minha avó! Senador!